Catarata ou glaucoma? Qual é o mais agressivo? Olá, eu sou o doutor Onassis, médico oftalmologista, e neste vídeo eu vou responder a esta pergunta. Aproveite o tempo da vinheta, deixe a sua curtida e se inscreva no canal. Inicialmente, eu agradeço aos 19 mil inscritos no canal Clínica do Olho, o que torna este canal um dos maiores nesse tema no Brasil, talvez até no mundo. Em um dos nossos vídeos, Bruno Horn perguntou, Doutor, qual é o pior? A catarata ou o glaucoma? Sem dúvida, é uma pergunta bastante interessante. E eu sugiro que antes de você ir adiante desse conteúdo, você assista a este vídeo que mostra as diferenças entre a catarata e o glaucoma. Eu também vou colocar o link do vídeo na descrição. Essa pergunta foi muito interessante porque, nesta semana, eu atendi a uma paciente com catarata e glaucoma. Essa senhora, com 68 anos de idade, ela ficou durante 15 dias com uma dor que ela referia como uma dor de cabeça intensa, uma dor em toda a cabeça, mais nessa região frontal, e ela procurou, inclusive, a emergência, foi feita a tomografia de crânio, e não foi encontrada a causa dessa dor da paciente. E quando eu a examinei, eu tive a oportunidade de medir a pressão ocular. Quero chamar a atenção que, numa emergência geral, nem sempre é tão óbvio o diagnóstico desse tipo de situação. Então, quando eu tive a oportunidade de examinar essa paciente, eu percebi que a pressão de um dos olhos estava bastante elevada. E essa paciente tinha catarata do tipo entumecido, quer dizer, catarata inchada. O cristalino, que é essa lente natural interna dos nossos olhos, ele se encontrava inchado, e isso provocou o fechamento da área de drenagem, o fechamento do ralo de drenagem da pressão. E, como consequência, imagine uma torneira aberta, um ralo fechado, a pressão ali estava aumentando muito, e essa paciente estava com pressão em níveis extremamente elevados. Felizmente, através de medicamentos e combinação de laser, laser de iridectomia ou iridotomia, nós conseguimos retirar essa paciente da crise. Então, objetivamente respondendo a esta pergunta, o pior cenário é aquele no qual uma pessoa tem a catarata, a catarata do tipo entumecido, que ela vai inchando, numa pessoa que tem hipermetropia, ou seja, aquele grau positivo dos óculos. Geralmente, graus acima de 3,5, mais 3,5, mais 4, ou acima desse nível. Geralmente, são olhos pequenos. Imagine essa lente dentro do olho, que já é pequeno, ela mais inchada, ocupando mais espaço. Então, geralmente são estas as pessoas que, quando desenvolvem a catarata, elas acabam tendo o glaucoma. E, nessa situação, o glaucoma é conhecido como glaucoma facomórfico. A prevenção dessa situação, ela é feita através do seu exame oftalmológico, que você vai ao médico uma vez por ano, e que, eventualmente, numa situação que é reconhecida, essa falta de espaço, o médico oftalmologista vai lhe indicar um procedimento preventivo, chamado de iridotomia profilática a laser. Essa condição de ângulo fechado, ela tem sido subdiagnosticada. E não é por, simplesmente, deficiência médica. Talvez a maior deficiência seja da técnica de diagnóstico considerada o padrão ouro, hoje, entre os médicos, que é a gonioscopia. Para que o médico faça a gonioscopia, é necessário emitir luz. E, às vezes, essa luz, por menor que seja, ela acaba estimulando o fechamento da pupila. E, na base da íris, pode existir a abertura do ângulo. Então, com a finalidade de melhorar o diagnóstico do ângulo fechado, eu desenvolvi uma técnica, utilizando a tecnologia que já existe hoje, de tomografia de coerência óptica. E eu vou deixar o link aqui, também, na descrição do vídeo, para que você, que é médico ou que se interessa por esse assunto, possa se aprofundar. Eu redigi um artigo, em 2018, um artigo científico, mostrando como é essa técnica de tomografia de coerência óptica em pronoposição. E o sentido dessa técnica é que, quando a pessoa se encontra de cabeça, assim, virada, olhando para baixo, o peso das estruturas internas do olho vai acabar forçando a parte da frente do olho, que é onde tem aquele ralo de drenagem. E essa situação vai provocar o fechamento desse ângulo, desse ralo de drenagem. E funcionaria como um teste provocativo para identificar as pessoas que têm esse fechamento. Que, justamente, são essas pessoas que têm o fechamento desse ângulo de drenagem, que, geralmente, são as pessoas que, quando desenvolvem, realmente, o glaucoma de ângulo fechado, elas podem ficar cegas. E nós temos tecnologia para isso, e nós podemos. E é um sonho meu desenvolver essa técnica, ver essa técnica utilizada em todo o mundo. Hoje ela é apenas teórica, mas eu acredito que, em algum tempo, ela possa ser utilizada como rotina na identificação desse ângulo fechado. A respeito disso, eu vou preparar um outro conteúdo específico, falando sobre o diagnóstico do glaucoma de ângulo fechado com a tomografia de coerência óptica em pronoposição. Coloque aqui nos comentários se você já teve alguma crise de glaucoma provocada pela catarata. Compartilhe aqui como foi a sua experiência. Entre também no grupo Glaucoma no Facebook, que nós criamos com a intenção de reunir as pessoas que têm glaucoma e que essas pessoas possam livremente trocar ideias entre si a fim de melhorar a condução da sua doença. Eu falo um pouco mais sobre esse tema também no meu livro Como Cuidar do Glaucoma. O link também vai estar na descrição. E se você conhece alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, compartilhe com essa pessoa, curta o vídeo e assine o canal. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima.